Pessoal, bom dia! 9 de maio de tarde, 9 de maio de 2021. Não podia ficar sem tocar uma música, né? Esse domingo é ideal. Bom, eu vou fazer de novo flora, né? Sem cantar as letras pra você escutar esse violão, tá? Tudo vou assoviando só. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se vocês não querem, fazem assim, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí